O presidente Jair Bolsonaro anda com medo de um jogo. É um jogo que a América Latina vem julgando. É o dominó da Latinoamérica. Esse dominó ele achava que iam colocando as peças, né? E tinha lá Cuba, Venezuela, mas foi aumentando. Agora no dominó já tem o México, a Argentina, a Bolívia, o Peru, Honduras, Colômbia. E a peça que vai cair do dominó agora, todo mundo já sabe, é o Brasil de Bolsonaro. Bolsonaro vai ser derrubado no jogo do dominó da Latinoamérica. E por que que isso está acontecendo em todo o território latino-americano? É porque ninguém aguenta mais essa política ultraliberal ou neoliberal que estão nos impondo. Isso tem levado a fome. 33 milhões de brasileiros e brasileiras com fome. Lula foi o presidente que acabou com a fome no Brasil. E Bolsonaro o presidente que voltou com a fome no Brasil. Ora, pessoal, o Brasil entrou na peça, dominó aquela que vai cair em seguida, através desse presidente Jair Bolsonaro. Mas, além da fome, nós temos uma deseducação e temos o desserviço da saúde pública. E por isso fizeram aquela emenda constitucional 95, congelando por 20 anos os recursos fundamentais para a prestação de serviço ao povo brasileiro. Aqui nós temos a contrarreforma agrária e o que substitui a agricultura familiar, infelizmente, é o agrotóxico, é o veneno, é a política contra as terras indígenas, é também o ataque ao meio ambiente constante. Bolsonaro faz questão de se colocar, ele, como aquele presidente que fala em nome dos que fazem garimpo ilegal, dos que destroem a floresta. Ele vai ao Amazonas e parece sorrir, debochar, até da morte de dois ambientalistas tão importantes. Ele pisa nos índios. Esse é o governo Bolsonaro. Ele fala daquilo que o Brasil não quer mais escutar e ameaça a democracia brasileira. E agora, presidente, faz coro e diz que aqui na Câmara, diz ele, o próprio presidente Jair Bolsonaro, que, com o auxílio do presidente Arthur Lira, que espero que isso seja apenas mais um boato colocado e uma mentira do Jair Bolsonaro, que ele vai instalar aqui uma CPI para poder desmoralizar a Petrobras e fazer a privatização da principal empresa petrolífera da América Latina. Eu peço mais 30 segundos, porque esse assunto é importante, presidente, e peço que também inclua na voz do Brasil. Imagina, nós precisamos realmente de uma CPI para fazer investigação na Petrobras ou nós precisávamos, ou precisamos ainda, da abertura de um pedido de impeachment, que está aí cheio, empilhado de pedidos de impeachment, na mesa do presidente, que poderia ter sacado qualquer um deles, porque crimes foram muitos. E isso é que o nosso Brasil está precisando, estava precisando e precisou durante todo esse tempo. Agora, privatizar uma empresa como a Petrobras seria um crime. O dominó está funcionando. A próxima peça que está lá é o Brasil. Mas o Brasil que vai cair ali é o Brasil do Bolsonaro, porque vai surgir, Bom Gás, de todo esse processo, o renascimento de um país pujante, onde o desenvolvimento econômico e social vai ser restabelecido. Este é o sonho do povo brasileiro. E é por isso que as pesquisas têm apontado claramente para uma vitória do presidente Lula no primeiro turno. Não vai ter golpe, vai ter Lula.